Bom dia, e nesta manhã de sábado, eu venho trazer uma oração para abençoar o seu dia. Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus possa ser cada vez mais abundante na sua vida. Estaremos juntos por estes poucos minutos neste início de dia, mas estes poucos minutos poderão ser tão decisivos na sua vida hoje. Basta você crer e ter fé. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 18 está escrito assim Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Dê sempre graças a Deus em todo instante. Nos momentos bons e ruins, devemos sempre glorificar a Deus e reafirmar que Ele é o Senhor de todas as coisas. E só através da sua onipotência seremos salvos, libertos e protegidos de todo o mal. Peço neste momento que você me acompanhe nesta oração. Deus, meu amado Pai, sonda o meu coração. Ele está aberto para Ti. Tu conheces a minha natureza e todas as minhas fraquezas. Diante de Ti sou tão pequeno, mas me engrandeço na Sua presença, na fé que me conduz ao verdadeiro caminho. Eu lhe peço, fique comigo, cubra-me com a Sua misericórdia, afague-me com o Seu abraço e me sustente com a Sua mão. O fardo que eu carrego é mais leve quando estou contigo. A fé alimenta minha alma e me nutre de vida. Querido Pai, guia-me para o caminho reto. Envolva-me de bênçãos e vitórias. Confio em Ti e esperarei, porque o melhor tempo é o tempo do Senhor. Que o Espírito Santo esteja comigo em todos os momentos da minha vida, envolvendo-me de proteção e luz. Obrigado, Pai, por me escutar. Amém.